Bom dia, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês, conosco, graças a Deus está. Espero que esteja todos com paz, todos com saúde. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo outro vídeo aqui para vocês no nosso canal, no canal da família Coisas do Sítio. Pessoal, primeiramente, quero desejar a vocês um ótimo início de semana e um ótimo início de mês, né? Estamos iniciando agora o mês de maio, o mês das mães. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês que têm sua mamãe, vocês aproveitem com ela, vocês digam a ela o tanto que a ama, porque a gente sabe que a vida é um sopro, né? A gente está aqui hoje e amanhã só Deus sabe. Então aproveitem cada um de vocês, com a mãe de vocês, quem pode aproveitar? Aproveite cada minuto para dizer que a ama, abraçar, para mostrar para ela o tanto que ela é especial. Esse mês de maio que seja um mês abençoado para todos nós, um mês de grandes conquistas, grandes realizações, que ciclos se fechem para que outros melhores possam vir. Que a gente saiba entender isso. Que eu sei que às vezes é tão difícil, né, pessoal, para a gente entender assim, certas coisas que acontecem na nossa vida, eu digo por experiência própria. Às vezes acontece algo conosco que a gente fica pensando, Meu Deus, por que isso? Por que, meu Deus? Eu fiz tudo tão certo, por que isso está acontecendo comigo? A gente não sabe explicar, mas Deus sabe de tudo e sabe o momento certo para cada coisa. E tudo que a gente pode fazer é esperar nele e confiar que tudo vai dar certo, na hora certa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui no sítio. Aproveitar a nossa visita, né, tia Zeneide, que está aqui conosco. Infelizmente vai embora hoje, mas vamos aproveitar o tanto que pudermos aqui com ela. Hoje, manhã, não pode fazer... Está aparecendo no vídeo que ela está ocupada fazendo algumas coisas aqui no sítio. Papai foi trabalhar, aí eu vou aproveitar para fazer aqui um vídeo com ela. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, deixa aquele like. Não esquece de deixar o like para dar aquela força para a gente. Quem estiver passando aí, estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho para chegar todas as notificações e não perder nenhum vídeo da família Corre do Sítio, que eu sei que vocês vão gostar. Então é isso aí e vamos comigo para vocês verem e conferirem o vídeo de hoje. Estou aqui, pessoal, indo ao encontro de tia Zeneide. Está por ali com a Larissa. Estou na horta, parece que estão colhendo pimenta. Vou mostrar para vocês que eu tive que colocar uma camisa de manga, que o Muruim estava quase me carregando. É complicado, viu? Estou de calça. E acabei de lembrar que esqueci da bota e vou voltar para pegar, porque senão não dá certo não, viu? Vejam só quem eu encontrei aqui com a Olhando Pimenta. Oi, meus amores! Que saudade de vocês! Beijo no coração. Deus abençoe grandemente a vida de cada uma, que são os escritos maravilhosos de coisas do Sítio, que são meus amores, a minha vida. Eu vim colher uma pimentinha aqui para levar, veja. Eu já colhi umas pimentinhas. Não tem muita não, porque está no finalzinho já, ó. E essa pimenta é uma besta. Mas essa pimenta eu amo, amo demais, viu? Que pimenta maravilhosa, olha aqui. Ai, que delícia. Aí vim aqui, aí vim e quando ele chegou. Léo, maravilha, né, Léo? Maravilha, Tese Neide. Ai, eu amo isso aqui, gente. Estou com tanta saudade de vocês. Saudade de interagir com vocês. Saudade de vocês que são acompanhantes de coisas do Sítio, né? Que são pessoas batalhadoras, maravilhosas. Eu quero que vocês não esqueçam do Pix de Aglaílson. A gente vai passar ali e vai ver que a construção está parada, porque está faltando a bela. Oi, pessoal. Olha aqui, pimenta também ajudando. Eu estou colhendo ela mesma. Olha, ela está colhendo ela mesma. Olha essa filha. E a horta está assim, pessoal, por conta do tempo. E está muito corrido. E agora com muita chuva. Olha aí. Que graças a Deus, né, Tenei? Está com essa chuvinha para a gente ter aquela macaxeira, aquele milho no São João. Então, o mato. Eu sou pimenta, mas eu não sou biquinha, sou malaguinha. Não, ela é malagueta, porque ela arde. A biquinha é uma pimentinha doce. A pimentinha, essa pimentinha aqui é Léo. É todo mundo que sou ela, que é doce. É uma pimenta doce, sabe? É uma pimenta doce. Agora, essa pimentinha aqui, ela é quem? Ela é a pimenta malagueta. A qual? É tudo, né, Larissa? Vou deixar algumas para a Iva, né? Porque também não é possível. Mas tem mais ali do outro lado, viu? Olha, eu estou para a boca. Diz aí para ficar a pimenta. Pode colher, Tenei. Ali embaixo tem mais. Ali embaixo tem mais. Fica à vontade aí para só fazer aquela conserva. Eita, é uma delícia mesmo. Eita, está derretendo. Pessoal, e graças a Deus vai contar o sol hoje. Tia Zeneide. Eu vim para aqui. Vim ontem fazer a live. Não sei se muitas pessoas assistiram. Foi uma live maravilhosa. Vamos, queridas. Eu já ia comentar sobre isso. Pessoal, quem assistiu a live aí, comenta aí só para a gente ficar sabendo. Olha a minha bota. Se vocês gostaram. Ah, eu vou plantar, gente, ali, ó. Eu trouxe porque eu comprei essa abóbora. E ela era uma delícia. Eu comprei para fazer o que bebe, que eu fiz até aquele que bebe. Só que ela era tão chuta, tão gostosa, maravilhosa. Eu disse, eu vou ter que levar. Eu botei para secar lá em casa, ó. Vou plantar nos pés. Olha. Olha que delícia. Olha. Vou plantar. Vamos lá? Olha que coisa linda que está ali. Aquele pé de pitomba. Então, a gente vai pirar daqui a pouco. Não é? Vai sim. Menina, que delícia. Estou quase arrependendo aqui no sol e de camisa de manga por conta do moroim. Oi? Do moroim. O calor, Tia Zeneide. Está muito quente. Rapaz, está a gente levando aquele dia. Vamos tomar aquele banho. Está calor. A senhora vai pegar ali do outro lado também? Não. Vamos seguir. Está tão fundo. Vamos seguir por aqui. Vamos, vamos, vamos. Estamos correndo, pessoal. Contra o tempo por conta do som. Vocês sabem. Hoje é domingo. Olha, aqui já tem água, ó. Tem que ir para fazer a boa soma. É. Colocar para os leves. Olha, esse sinto é maravilhoso. Porque tem água, minha gente. É verdade, Tia Zeneide. Benção de Deus, água, sabe? Sinto sem água é ruim demais. Quando eu venho, eu fico tão feliz no mundo. Tão feliz. Eu sinto uma dor. Tia Zeneide. Olha, isso aqui. Isso é o meu primeiro vídeo. Tem isso aqui, ó. Pé de açafrão. Chiquésima foi ela. É urucum, né? É urucum, Tia Zeneide. Estava sem as caixinhas. Não é urucum, né? Urucum, que eu chamo de açafrão. Não é açafrão, não. Porque aqui, quando eu era solteiro, a pessoa chamava de açafrão. Mas, olha. Chama ainda. Olha. É aquilo ali. Eu gosto de barulhinho quando quebra. Uma tintazinha. Renina, eu vou levar uns cachinhos. É, Tia Zeneide. Um cheiro delicioso. Deixa eu ver a tinta dele, olha. Eu vou levar para eu fazer um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Levar só para eu... Ah. O cheiro é maravilhoso, o cheiro. Aqui, ó. Põe aqui, Larissa, para mim. Por favor, meu amor. Você está fazendo batom, urucum. É, os índios fazem, viu? Os índios... Faz pinturas. Os índios fazem essas pinturas com açafrão. É vermelho? Eu vou deixar secar. Um pouquinho. Está bom? Tá. Está bem. Ó, vou deixar secar e vou fazer um pouquinho para mim. Dei um pouquinho só para escolar a hermandade, Lícia. Agora tem que saber fazer, porque senão fica tão forte, né? É, mas aí mistura com o outro, minha querida. E aqui também tem bastante desse lado, pessoal. Delícia! Delícia de lugar. Maravilhoso. Vou plantar ali agora o... Cadê o chá deca? Eita, esqueci. Larissa, pega aqui. Está ali perto do fogão. Está achando para pegar o chá deca? Está onde? Ali, perto do fogão ali. Está ali. Ali em cima. Está ali onde tem esse? Bota a mangueira para encher a jarra. Lá vai a pimenta. Qual é a pimenta? Ah, ela encontrou um pouquinho. O quê? Eu encontrei um pouquinho agora. Cadê? Aqui, malagueira. Lá, ela se encontrou a pimenta. Malagueira, não tem medo. Vai, mina. Eu vou pegar uma, duas malagueiras para botar dentro da biquinha, para ficar ardera um pouquinho. Para apimentar um pouco mais ela. Iva disse que plantasse ali embaixo, mas eu estou com tanta vontade de plantar uma aqui. É porque aí é barro, né? É, tese mesmo. É mesmo. É melhor plantar lá embaixo mesmo. Lá embaixo é melhor. Vamos, meu amor. Vamos. Cadê o Ricardo? Lá vai o Ricardo. Ricardo e Kelly são pessoas muito boas. Olha aqui o Chadeco. Segura aqui para mim, querida. Hoje estávamos aqui, não foi? Tinha de recebermos outras visitas. Foi, Ricardo e Kelly. São pessoas maravilhosas, viu? E foi muito, olha, Deus é tão bom que eu tinha vontade de estar aqui e eles virem também para eu conhecer eles. Hoje não é que eles fizeram essa surpresa e vieram. Foi, hoje pela manhã. Eu amei conhecer Kelly. Ela é irmã de nossa amiga Valkyrie, que mora lá no Canadá. Não. O terreno é de Vitória. Eu moro na Alemanha, em Frankfurt. Sim, sim. E está aí. Aprendeu? Frank-Fur. Eu gosto de falar esse nome. Ai, como eu amo isso aqui, minha gente. Eu amo demais. Lá vai ela. O Chadeco. É, agora que aqui todo mundo consegue falar. Cadê as dores? Cadê as doentes agora? Ei, Larissa, principalmente Noronha. É. Manhã quando vai lá para a cor do sítio, são mais dores. Olha que coisa linda que está aqui no tronco do pé de coco. Eita, que coisa linda, né? Deixa eu dar um zoom aqui. São as belezas da natureza. Eu vou esquecer dessa cana, que ele me prometeu. Que linda. Pronto, ela ficou para mim, porque eu vi ele tirando aqui. Tia Zeneide, eu passo todo dia por essa cana e só lembro da senhora. Pronto, eu vou levar ela para eu chupar. Eu sou diabética. Onde tem uma goiaba? Ou é um araçá? Onde, Tia Zeneide? Enorme. Olha, tem duas goiabas. Ah, é ali? Sim. Ali é goiaba. Tem que falar isso ali. Ali, olha. É, mas deve estar estragada. Agora ali tem duas belezas. Para subir, eu vou pegar. Olha, gente, outra coisa que eu vou falar com vocês, sabe? De novo aqui, né? Isso é batata macaxeira. Batata. Não. É? É. Olha, veja como é que está ainda. Ele não conseguiu ainda terminar, porque faltou. O pessoal botou quase que 200 reais, se eu não me engano. O dinheiro todo que tinha. Aí não deu para ele continuar ainda. Ele plantou aqui, olha, esses meijinhos, esse feijão no lugar preto. Para ir frutificando, né? Até os pecinhos, olha. Lindos. Vamos tirar. Eu vou tirar um só. Quer para eu fazer? Não. Um doce. Oi? Olha esse pé de mamão. Eita pau. Bonitinho. Bonito, não é? Lindo. Demais. Eu quero fazer um doce em casa. Bem sossegado. Eu vou gravar um vídeo. Acho que eu vou levar outro. Mais verde. Esse. Porque isso murcha tanto, Larissa. Quando faz, sabe? Fica isso aqui. Segura aqui, Lala. Pode não, né? E para filmar, é segurar no navio. Fazer um doce de mamão. Delicioso. E a bolsa. Pronto. Pronto. Olha aqui. E a bolsa? Liga a bolsa. Olha. Fica assim. Vou fazer um doce de mamão com coco. Aqueles quadradinhos. Bem amarelinhos, com cravo dentro. Bora? Bora lá. Bora ou vamos? Bora ou vamos. E ela não para, viu pessoal? E ela não para. Agora vai plantar sementes de limão aqui, ó. É. Pertinho aqui da bananeira. Das bananeiras. Esse matinho é ótimo. Esse lixo. Essa coisinha. Porque tem terra queimada. Estrumada. Sabe? Tá molhadinha, né? Larissa aqui mesmo. Larissa falando em cobra. Fui. Para, menina. Sim, mesmo. Vamos ler. Tem que ser uma cimenta gordinha. Eu ouvi dizer na internet. Larissa, acabou de encontrar uma coisinha aqui que eu quero uma. Cadê, Lau? Mostra aqui. Mostra a mão. Vai, mostra a mão. Não pega a mão. Onde, Lau? Está muito verde, não? Segura lá. Segura aqui, meus amores. Segura aqui. Eu vou plantar assim, ó. Um aqui. Pede, pode. Um aqui. Vai sair tudo daqui os pés. Vou plantar assim. Quando ele começar a arrumar, ele tira a energia aqui. Oxe. Muito bom isso aqui. Entendeu? E aqui. Me dê três pauzinhos aí para enfiar, para saber onde a gente plantou. Eita, delícia, viu? Olha. Vou sair tudo daqui. Os pés. Isso. Dê mais, viu? Olha. Aqui tem um pé. Deixa eu ver, parece. Aqui tem um pé, ó. Me dê outro pau, minha filha. Aqui tem outro pé. Onde eu plantei? Aqui. Me dê outro pau, minha filha, vai? Me dê outro pau, Láli. Me dê outro pau. Tem um pouco de pau aqui, né, Láli? Olha. Achei. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Mas tem pau molho. Me dê mais um aqui outro. Me dê outro. Me dê outro. Agora eu vou plantar ali. O moruinho agora não está tendo onde morrer, está morrendo na mão. Eita, moruinho. Eles estão lascados comigo. O plantal está aqui, né? Aqui. Aqui, tê-tê-nê. Olha esse aqui que está nascendo aqui. Esse é cogumelo. Cogumelo. Agora existe um tipo dele que é comestível, né, tê-tê-nê? Aqui, Cleo. É. Tem um cogumelo que é comestível. Não sei qual é. Ah, é cogumelo. Dá a semente lá. A semente. Ele está cansado. Ele está sem fôlego. Sim, mesmo. Olha o tanto ali. O que? O que? O que é cogumelo? O que é cogumelo? Está dando fogo. Você está descaladinha, velho. Vem cá. Vem cá. Cadê o pau? Olha quem vai me dê. Me dê. Sem fôlego. Eu estou assim agora. Tudo que faço, eu fico sem fôlego. Pronto, hein. Vou plantar mais aqui. Pronto. Agora vai plantar outro aqui. Outro aqui e outro aqui. E outro aqui. E outro aqui. Olha como está vendo isso aqui. Pode ser de um até onde. Olha as pimentinhas. Vai ser muito gerimão. Vai ser muito gerimão. Vai. Muito gerimão. Cadê lá? O atrás? A semente? Aqui já. Ah, já tem. Adoro plantar. Vamos finalizar o vídeo. Mostrando as outras visitas. É. Toma. Vamos comer com o peixe aí. Aqui, a Ricardo vai colocar com o peixe. O peixe, o Kelly. Vamos finalizar o vídeo, né? Que temos a visita de Kelly aqui, né? Que foi maravilhoso. Pois, hein? Eu tinha vontade de encontrar com ela aqui. Mas, ela veio da outra vez. Não deu para eu vir. Estava em Caruaru. Mas, aí, hoje, graças a Deus, ela fez uma surpresa comigo aqui de vir. Então, foi maravilhoso. Eu quero conhecer você pessoalmente. Prazer também. E Deus abençoe você e todas as suas ações. Jesus, Jesus, veja aí. Jesus, faça com você e resplandeça a sua vida de muitas coisas boas. Amém. Porque, quando a gente é bom, a gente agrada a Deus. Não é nem ao outro próximo, né, Deus? É verdade. Né? Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Sabe o que foi que Larissa fez? Sabe o que foi que Larissa fez? Ela chutou o formigueiro de formiga preta. Olha aí. Deu o que ela faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau, gente. Dá um tchau, pimenta. Tchau.